Você tem que olhar esse freio e você vê, Rafael. Salve, galera do Ponte Car. Salve, galera do Ponte Car. Tem duas câmeras aí, ó. Tá filmando essa aqui? Você tá filmando? Essa aqui tá filmando. Estamos de volta aqui em Goiânia e hoje eu estou com o Rafael. Rafael, pode abaixar esse celular um pouco aqui? Vamos olhar aqui pra essa câmera aqui. Esse aqui é o Rafael. E aí, pessoal, tudo bem? Que coincidência. Ele é meu primo. Que coincidência. Rafael. Por incrível que pareça. Me conta, por que você é meu primo? Ah, não sei, né? Talvez, acho que assim, é uma história bem antiga, na verdade, né? Eu acho que... Essa parte eu vou cortar mesmo. Eu vou cortar. Tá, fechou. Pessoal, é assim, se essa câmera estiver balançando, vai ficar balançando. Porque eu acho que tá balançando. Porque a gente tá andando... A gente tá vendo ela balançando. Eu tô vendo que tá balançando. Porque a gente tá em Goiânia. Tipo, Goiânia e asfalto liso não cabem na mesma cidade. Não cabem na mesma frase. Então, vai balançar sim, porque estamos em Goiânia. E hoje estamos testando aqui um Citroën C3 2012, modelo GLX. Aí vocês podem estar perguntando por que a gente tá testando um Citroën C3. Por quê? Citroën C3 2012. Ah, eu não sei. Citroën C3 2012 ainda. A gente não tem só carro novo? Não, não, não. Esse é o novo quadro aqui do Point Car, que nem eu falei no comecinho. Que é o guia de seminovos Point Car. Então, sempre vamos estar colocando aqui no canal vídeos falando de modelos seminovos pra ajudá-los a comprar aí, a encontrar um carro seminovo. Por quê que eu quis fazer isso? Porque é o seguinte. Se você procurar aí a Citroën C3 2012 no YouTube, você vai ver que vai ter uns dois, três vídeos falando do Citroën C3. Então, quem quer comprar um carro seminovo acaba se... Porque os vídeos somem, somem. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra poder ajudar a dizer quem deseja comprar o Citroën C3 2012. E esse carro aqui, também por coincidência, é do Rafael. Rafael, você já tá com ele já faz o quê? Uns seis meses? Isso, mais ou menos isso. Seis, sete meses que eu tô com esse carro. Qual está sendo a sua experiência com o Citroën C3? Olha, é um carro bom, mas eu também sinto que é um carro frágil. Porque logo no começo eu já percebi que ele teve alguns problemas com a suspensão. Porém, assim, é um carro econômico. É um carro econômico que você vai estar fazendo aí 12 km por litro na gasolina. E uma coisa interessante da Citroën é que o que mede, quantos quilômetros você faz por litro, né? É, o computador de bordo. O computador de bordo, ele é diferente. Porque ele não fala, por exemplo, quantos quilômetros você faz por litro. Ele fala quantos litros você usa pra fazer 100 quilômetros. Então, você tem que aprender, quando você pega o carro, você tem que aprender a fazer uma certa conversãozinha pra já ficar de cabeça quanto você tá gastando. Isso aí não é só do Citroën, do Peugeot. Do Peugeot também. Do Peugeot 206 aí, vai lembrar disso. 207 também. 207 também? Também. Acho que só 208 mudou. Que era desse jeito. Esse carro tem muitas singularidades com o Peugeot. Ele não pode esquecer que eles eram da mesma fábrica, do mesmo grupo, né? O PSA. Então, algumas coisas que o Peugeot tem, esse aqui vai ter também. E alguns problemas que o Peugeot tem, esse aqui vai ter também. Um exemplo clássico é a suspensão. A suspensão é a clássica. Quem tem um Peugeot e rodou bastante com o Peugeot, sabe que ele tem um probleminha na suspensão. Opa. Alguns pontos que eu quero trazer pra vocês aqui desse Citroën. É, o motor dele, motor 1.4, tem 84 cavalos com o ar abastecido a etanol ou a álcool. Sei lá, você gosta de falar etanol ou álcool? Eu prefiro etanol. Etanol? Eu gosto de falar álcool. Chego no carro e falo que você abastece o etanol de álcool. Eu prefiro etanol. Eu prefiro etanol. Porque, assim, as pessoas mais ligadas à ciência da natureza, né? Bet, et, prop, boot, então, etanol. Etanol, então, tá bom. Eu prefiro falar álcool ainda. Então, o motor 1.4 quer dizer que você pode ligar o ar-condicionado e andar com o carro que ele não vai sofrer tanto, igual 1.0, e não vai sofrer tanto. Não vai pensar que você não vai sofrer. Quando eu pensei em comprar esse carro, eu pensei o seguinte. Olha, eu quero um carro com ar-condicionado. Um carro 1.0 já não tem um motor tão bom assim, né? Então, quando você ligou o ar-condicionado, ele fica bem pior. Então, eu queria um carro que, se eu ligasse o ar, eu teria a potência de um carro 1.0. É, acho que ficou legal. Ficou legal, Rafael. O cara entende. O cara saca. Outra coisa legal. Desse carro... Outra coisa legal não é legal. O preço nunca é legal. Uma outra coisa para quem... O que atrai as pessoas a comprar um Citroën é o preço dele. Com certeza. É, porque na tabela FIP, se vocês for olhar aí na tabela FIP, ele vai estar no valor aí de 22 mil, 23 mil pela tabela FIP. Só que você vai encontrar esse mesmo Citroën, mesmo ano, mais barato. No caso, não sei, você pagou quanto nessa versão? Eu paguei 18,5 mil. Só que eu tive que pagar o IPVA também, né? É. Então, peraí, recapitulando. Foi 17,5 mil mais mil de IPVA. E agora... Esse é o valor exato? Isso, o valor 17,5 mil mais o mil de IPVA que eu tive que pagar. Então, 18,5. 18,5. Beleza, você está certo disso, né? Sim. Beleza, posso perguntar? Pode perguntar. Arrou! O que foi aí? Desculpa. Não sei, eu estou achando saco. Não sei se vocês conseguem escutar um pouco da suspensão dele. Porque junta a suspensão, mas aqui o asfalto de Goiânia, sabe? Parece que você está no rodeio, cara. Você está assim... Ar-condicionado. Agora, uma coisa que eu acho legal, cara. Tanto do Peugeot, quanto da Citroën. Ar-condicionado deles é animal, cara. Ar-condicionado gela, mas gela. A gente está no 1 aqui, ó. Nossa, o bicho está bom. E bora que esteja no inverno de Goiânia... Inverno de Goiânia não é inverno, né? A tia fala que é inverno. Só que está congelando Goiânia. Que Goiânia vai morrer. Todo mundo vai morrer congelado. Pelo amor de Deus. Mas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é bem esse, não. Acho que está bom. Vou parar aqui, pessoal. Porque eu acho que já deu. Também, se eu virar o carro novamente ali, a imagem vai ficar uma bosta. Acho que fica uma bosta mesmo. Então, vou parar por aqui. Alguma consideração a mais, Rafael, para fazer do Citroën? Nosso primeiro carro no guia de seminovos? Então, acho que a gente já deixou bem claro para o pessoal que tem interesse nesse carro. É uma coisa que vale ressaltar. O parochoco dele é baixo. Então, às vezes, você vai estacionar e tem um... Não é meio fio, né? Um desniveuzinho. Um elevadinho lá na frente. E ele arrasta. Então, acaba que isso chega a ser uma coisa chata, né? De você estar convivendo. Mas, infelizmente, é isso. É isso. Do resto, o carro é uma ótima opção para quem deseja um carro econômico, um carro barato, que gosta de carros franceses também. Tenho certeza que muitas pessoas gostam de Peugeot, Citroën. E é uma opção para vocês. Compensa. Eu acho que compensa. Eu já tive Peugeot, gostei muito do Peugeot. Embora hoje estou no HB20, e assim pretendo estar. Então, vamos ficar com o vídeo por aqui. Quero agradecer ao Rafael Volgo Primo. Por ter cedido o Citroën dele para a gente fazer um pequeno test drive. Mostrar um pouco para vocês aqui no nosso primeiro vídeo do quadro Guia de Seminovos, do Point Car. Vamos lá de novo. Guia de Seminovos, do... Point Car. Não sei o que é para quem faz. Point Car. Vamos lá de novo. Guia de Seminovos... Point Car. Não, vamos lá. Um, dois, três, e... Guia de Seminovos, do... Point... Guia de Seminovos, do... Point Car. Ah, mas não pegou aqui. Ficou... Não, tomou de novo. Guia de Seminovos, do... Point Car. Ah, ficou legal. Então, foi o nosso primeiro vídeo. Espero que tenha gostado. Agora... Agora é só. Agora vamos embora, né? Agora a gente vai para a sede da Next Art. Você conhece o que é a Next Art? Vou conhecer agora a Next Art. Se vocês não conhecem a Next Art, vou deixar o link na descrição aí. Os links dos meus perfis, das redes sociais, estão embaixo também. Se vocês querem conversar comigo, quer conversar com o Rafael, se vocês querem mandar eu tomar naquele lugar, não faz isso. Está aqui embaixo, aqui. Então, tem o Facebook, Instagram, não, chat eu não tenho. O Tinder também não tem. Você tem Tinder? Não, o Tinder não. Também não tem. O Tinder teve um problema aí. Não tem problema? Não tem mais Tinder. Não tem. Está tudo aí. Então, quer conversar comigo, está aí as redes sociais. E tem uns dois vídeos aqui, bem... Não, vou colocar um vídeo aqui. Clica aqui nesse vídeo, que vai ir para um vídeo bem legal para você assistir também aqui no Podcast. que a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera. Até mais. Falou, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.